Da Delegação Brasileira da UGT, eu gostaria de agradecer essa excelente oportunidade de conhecer um pouco não apenas da cultura dominicana, mas do povo dominicano e principalmente da honra que é estar em uma casa como essa. De poder conhecer um pouco dessa importante estrutura e ter também a oportunidade de conhecer pessoas como o senhor, como o deputado, como o senador e perceber o quanto é importante o papel do legislador na construção de uma sociedade melhor, na construção de um país, de uma república dominicana mais justa e mais positiva para todos os cidadãos. Nós saímos daqui com a certeza de que essa casa, além de representar a todos os republicanos, os dominicanos, que ela também está bastante preocupada com a construção de um país melhor, com pessoas como o senhor e com o senador. É muito gratificante perceber que os avanços acontecem não apenas no Brasil, mas em todos os nossos países e em bancos também. Eu tenho que dizer a vocês que vocês estão no Ministério da Juventude e já viu certas coisas que vocês se levam para aplicar no seu país. E tenho que fazer de justiça que na Câmara de Diputados nós temos um período especial. E digo um período especial porque nunca havia havido tantos jovens como agora. De os 190 deputados, nós temos mais de 25 deputados. E aí E aí